Oi, Patricinhas, tudo bem com vocês? Gente, estão me pedindo muito sobre a umectação, então eu vou gravar um vídeo para deixar aqui no YouTube, porque daí, quando me pedirem, eu direciono para cá, porque fica muito difícil de achar os vídeos lá no TikTok, mas vamos lá. Umectação. O que é a umectação? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a umectação, para que ela serve? A umectação serve para devolver a lubricidade do fio, porque quando o fio nasce, ele tem gordura dentro, e ele vai perdendo com o tempo essa gordura, então a gente precisa repor essa gordura no fio. Água, porque essa gordura ajuda a fazer uma barreira para não perder tanta água do fio, então a gente tem a nutrição e a gente tem a hidratação dentro desse tratamento, que é a umectação. Ela também ajuda a dar peso para o cabelo, porque está repondo ali o que precisa do fio, que ele vai perdendo. Ajuda a espessar o diâmetro do fio, porque uma vez que você começa a colocar gorduras dentro do fio, ele vai sendo preenchido e você sente com o tempo uma dilatação do fio. Também ajuda com o frizz, porque o frizz nada mais é do que o fio indo para o ar em busca de umidade. Então, quando você está segurando a água, retendo a água, dando peso, segurando com gordura, ele não fica mais levantando tanto, então a umectação diminui o frizz. Ah, não tenho frizz aqui em cima e meu cabelo é oleoso. Pode fazer uma umectação, depois você vai lavar seu cabelo normal. Ele não vai tirar toda a gordura, pode ficar tranquilo. Já fiz alguma cliente parar de fazer progressiva, depois de começar a umectar a raiz, tá? E é isso. Beleza. Então, para isso, tudo que serve a umectação. Agora eu vou ensinar vocês como fazer uma umectação. Vou convidar agora para entrar nesse palco maravilhoso desse vídeo. Ela, única, maravilhosa, incrível. Julia... A Juliette, gente. A Juliette está aqui e ela foi hidratada já essa semana com a linha de loeus da Sansas, inclusive, maravilhosa. Vou deixar o link também na descrição para vocês. E para fazer umaectação, basicamente, o que você vai fazer no cabelo? Você vai dividir ele no meio aqui atrás e você vai dividir ele no meio aqui em cima. Tipo assim, mais ou menos até na orelha. Então, você fica com uma, duas, três, quatro partes. Beleza? Em cada uma dessas quatro partes, você vai aplicar de 10 a 15 pumps de um óleo como esse. As minhas clientes no salão usam esse óleo aqui. Tem vários óleos que dá para fazer. O da Vela, da Inoar, da Alphaparf, os da L'Oreal, Carastase. Ai, gente, é que eu não conheço tanto óleo assim. Aquele da Oceve lá, o Extraordinário, dá para fazer também. Mas esse aqui, ele é bapho. Por quê? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre esse óleo para vocês entenderem. Além dele ser um óleo que tem proteção térmica e solar, você pode usar ele umas três vezes por dia para baixar o frizz. Quer ver? Ó, peguei só um pumpzinho. Tá vendo esses cabelinhos aqui, ó? Não tá vendo mais. Por quê? Porque ele tem polarização positiva. Então, ele sequestra os polos negativos. Os polos negativos que são os que causam frizz. E baixa eles. Gente, o cabelo não fica oleoso. Pode usar à vontade. Os silicones são derivados de sílica. Então, eles evaporam o que não ficar no cabelo. E os óleos, as gorduras vegetais, vão fazer o seu cabelo ficar hidratadíssimo. Maravilhoso. Dentro da fórmula dele, ele tem a tecnologia LipoCil. Que é esse em de importa de um laboratório. Não sei dizer onde fica esse laboratório. Eu sei que a tecnologia é importada. Essa tecnologia é um blend de óleos. Que não é só você pegar um monte de óleo vegetal e socar no produto. Você tem que conseguir estabilizar ele. E os óleos, cada um tem uma densidade diferente. Então, pra você conseguir arrumar a densidade de todo mundo dentro de uma fórmula. Pra ficar bom pro cabelo, geralmente as indústrias acabam comprando uma tecnologia pronta desse blend de óleos pro negócio funcionar. Então, esse blend de óleos, ele tem aqui. Deixa eu até achar onde começa. Ele tem óleo de cálamo, de canela, de oliva e de mirra. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Mas, se eu não me engano, são esses aí mesmo. É. A tecnologia LipoCil, que são o blend desses quatro óleos. Que são óleos nutritivos, que ajudam ali na formação do filme e do fio. Pra ficar a água dentro do fio também. Tem os ativos protetores térmicos, que são, nesse caso, o ciclotetaxiloxane, dimeticonol, o ciclopentaxiloxane. E é isso. Esses três ativos são protetores térmicos e solares. Então, você pode usar ele à vontade como protetor térmico e solar. Então, você vai pegar de 10 a 15 pumps e vai aplicar em cada uma dessas partes. E vai dormir com isso no cabelo. No outro dia, você vai lavar ele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Se você sentir que no outro dia o seu cabelo tá super sequinho, que o óleo absorveu inteiro, significa que você tá precisando fazer mais uma equitação. Gente, uma vez por semana tá ótimo. Mas, com o uso contínuo, o seu cabelo vai deixar de necessitar uma vez por semana uma equitação. Você pode começar a fazer uma vez a cada 15, a cada 20, a cada 30 dias. Conforme você for sentindo no day after, né? Que é o dia seguinte. Você aplica essa quantidade e no outro dia você vê como é que o cabelo tá. Essa vai ser a sua baliza se você vai precisar fazer na outra semana ou não. Mas eu recomendo pras minhas clientes que façam, pelo menos uma vez por mês, a uma equitação. Porque elas já usam a máscara uma vez por semana. E a uma equitação, ela substitui um tratamento. Pras meninas que fazem cronograma, ela substitui a nutrição, tá? Então, a uma equitação, você pode fazer uma vez por semana, se você quiser. Daí você não precisa ficar usando um monte de máscara de tratamento capilar. Só usa o shampoo e o condicionador. Ou você faz uma vez por mês e nas outras semanas você usa uma vez por semana a máscara e nos outros dias o shampoo e o condicionador. Basicamente a uma equitação é isso. Gente, isso serve, antes que me peçam, pra cabelo liso, um do lado, cacheado, crespo, um A, dois B, três C. Fio de cabelo é fio de cabelo. Todos vão absorver o óleo. Geralmente cabelos lisos você sente que ele fica bom, que você pode parar de fazer uma equitação mais rápido. E cabelos cacheados por serem mais porosos, terem menos capa particular que um cabelo liso. Então, vocês sentem mais a necessidade de fazer uma equitação com mais frequência. Mas do mais é isso, gente. A uma equitação não tem muito segredo. Basicamente ela é pra isso. E só. Espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aí e assistam os outros vídeos aqui da plataforma. Beleza? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.